Olá, técnicos do Senar de outros estados estão no Rio Grande do Sul para reforçar as equipes locais na ajuda aos produtores rurais. Profissionais enviados pelas federações e pelo Senar dos estados vão atuar em atividades essenciais e urgentes nas propriedades. A medida faz parte do Superação Agro Rio Grande do Sul, uma iniciativa do sistema Senar para recuperar a produção agropecuária no estado. Veja outras ações do sistema Senar para os produtores de alimentos. No Ceará, a confederação levou um grupo de empresárias do projeto AgroBR para uma série de visitas técnicas. Em Brasília, a Senar participou do terceiro workshop do Diálogo União Europeia-Brasil. Com o apoio da confederação, foi divulgado o Anuário da Cachaça 2024 com os dados oficiais do setor. A Senar promoveu ainda um debate sobre o Acordo Mercosul-Cingapura e as oportunidades para o agrobrasileiro. A confederação também participou da reunião do Comitê Técnico do Conselho Deliberativo de Política do Café, que aprovou a redução na taxa de juros para pequenos produtores. A Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte debateu temas como febre afetosa, rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos e a situação das vacinas contra a brucelose. E a Comissão Nacional de Aves e Suínos se reuniu para tratar de uma série de temas de interesse do setor. O projeto Campo Futuro levantou os custos da produção agropecuária em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E o Instituto CNA apresentou a nova plataforma de gestão de protocolos de adesão voluntária agri-trace animal. Em São Paulo, a confederação participou do evento Global Agribusiness Festival. Já o Hub CNA lançou o programa de impulsionamento de startups do agro. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas redes sociais do sistema CNA Senar. Acompanhe essas notícias no site CNA Brasil e nas redes sociais do agropecuária agri-trace animal.